Uma boa noite a todos. Inicia agora mais um programa, a oração da meia-noite. Este programa diário que tem como objetivo orar com você e por você, determinando assim a bênção de Deus sobre sua vida em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então nós, pastores da ISJC, trabalhamos dia e noite pregando a palavra de Deus, conduzindo o povo de Deus à fé em Cristo Jesus, para poderem desfrutar dessa palavra do Senhor Jesus, da vida abundante que Ele promete na sua palavra. Então você, meu amigo, você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a esta programação, abra seu coração e tenha a certeza que você será abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Acredite, como eu sempre digo, acredite que aguardar este momento de fé, esperar para antes de dormir assistir esta programação, vai fazer toda a diferença em sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu já estou aqui com o meu copo com água. Prepare você também o seu copo com água para, no momento da oração, consagrarmos esta água ao Senhor Jesus e ela deixar de ser uma simples água e passar a ser o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus. E quando você tomar, você vai estar recebendo cura, libertação, você vai estar recebendo a bênção de Deus. Eu creio que quando você tomar da água, todo e qualquer mal que estiver sobre você vai ser expulso, vai ser repreendido em o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra desta noite encontra-se no livro de Pedro, o primeiro livro do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha o conselho do apóstolo São Pedro, para nos humilharmos perante a mão do Deus vivo. E o que significa isso? Se humilhar perante a mão de Deus. É aquela pessoa que quando ela chega-se a Deus, reconhecendo que é pequena, que é limitada, que precisa de Deus, que precisa da bênção de Deus, que precisa do socorro de Deus. Ao contrário, existem aqueles que são soberbos diante do próprio Deus e agem como se não precisassem de Deus, como se não precisassem da bênção de Deus. Você que ora, você que tem os seus momentos de orar, você que tem os seus momentos de prestar uma reverência ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, você está se humilhando diante de Deus, você está se submetendo ali à poderosa mão de Deus. E isso vai fazer com que Deus exalte você. O temor ao Senhor, a obediência, a fidelidade, o entendimento da necessidade da comunhão, de orar, de buscar, de ler a Bíblia, de participar de um momento de oração como esse, isso é uma reverência que você presta a Deus e a palavra de Deus. Então, isso atrai para a sua vida as bênçãos do Senhor Jesus, as bênçãos de Deus. O inimigo pode tentar rondar você, se irandar com você, criar situações na sua vida, para você não orar, para você não ter paciência de ouvir a palavra, para você não ter paciência de ler a Bíblia, para você não conseguir fazer um jejum. E o que vai acontecer? Você vai deixando de fazer essas coisas, de orar, de buscar, de ler, de estar em comunhão, de ir para a igreja, de assistir o culto. Então, você vai perdendo o temor, você já não está se humilhando diante da poderosa mão de Deus. E aí, como é que Deus vai lhe exaltar? Você pode perguntar, pastor, o que significa Deus me exaltar? É Deus abençoar você. O que está doente, está sendo humilhado. Deus exaltar aquele que está doente e enfermo, é fazê-lo vencer a enfermidade, fazê-lo vencer a doença, é conceder a ele a cura. Então, ele recebe a sua cura, foi exaltado, venceu a doença e a enfermidade. Está oprimido por um espírito maligno, por uma perturbação, vendo coisas, ouvindo vozes, atribulado. Deus exaltar você, é você vencer tudo isso aí, meu irmão, e dar a volta por cima. Você que não está prosperando, você que não está sendo bem sucedido na sua vida financeira e profissional, Deus exaltar você, significa Deus tirar você do fundo do poço, significa Deus restaurar a sua vida financeira e profissional, significa Deus devolver honra a você como profissional, como empreendedor, como empresário, como patrão, em nome do Senhor Jesus. Então, quem é que Deus vai exaltar? Aquele, como está aqui, que se humilha perante a potente mão do Deus vivo, aquele que está debaixo da mão de Deus, e não entendendo que pode estar por cima, é aquele que entende que a bênção vem do Senhor nosso Deus, e que em Cristo Jesus, esta pessoa será vitoriosa, esta pessoa será abençoada. Então, participar de um momento de oração como esse, é se humilhar perante a potente mão de Deus. Lembre que se humilhar e ser humilhado são coisas diferentes. Se humilhar é quando você se submete, é quando você reconhece a grandeza do Deus Todo-Poderoso, a grandeza do Senhor Jesus e a sua pequenez diante deles. Ser humilhado é outra coisa, é quando alguém diminui você. No versículo 7 diz, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Imagine a ansiedade que você tem disso ou daquilo ser resolvido logo. Uma ansiedade de que algo vai acontecer, às vezes até algo ruim vai acontecer, e você fica apreensivo, e você não dorme, e você não come, e você não tem paz. Às vezes com outras pessoas acontece o contrário, passa a comer de uma forma descontrolada. ansioso, preocupado, inseguro, com aquela incerteza terrível, lhe consumindo e lhe perturbando. Mas olha o que o apóstolo Pedro diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Então quando você estiver ansioso, e agora na hora da oração, lance sua ansiedade sobre o Senhor, entendendo que ele cuida de você. E meu irmão, se Deus cuida de você, você acha que ele vai deixar você perecer? Você acha que ele vai abrir mão de você? Você acha que ele vai deixar o inimigo fazer o que quiser com a sua vida? É claro que não. Se Deus cuida de você, então você acha que só vai acontecer coisa ruim na sua vida? Claro que não. O nosso Deus é responsável, ele é competente, ele é provedor, ele é pai. E ele vai se encarregar de cuidar de você, de abençoar a sua vida. Acalme o seu coração e confie no Senhor nosso Deus. Acalme o seu coração e confie no Senhor Jesus. Ele está dentro do barco com você. E ainda que as ondas estejam muito fortes, ainda que os ventos estejam muito fortes, mas o Senhor Jesus está com você e está para lhe dar vitória. Toma posse dessa palavra e vamos orar e orar com fé para mandar toda a ansiedade embora, para mandar todo o medo embora, para mandar toda a insegurança embora, mandar toda a incerteza embora. Vamos nos humilhar perante a mão do Senhor e vamos ser exaltados. Você que está oprimido, doente, enfermo, preocupado, atribulado, você que não tem vivido dias fáceis, não tem tido momentos bons na sua vida, Deus vai exaltar você, Deus pode te exaltar, Deus pode te purificar, Deus pode te abençoar, Deus pode te renovar. Abra o seu coração e o seu entendimento para assim você ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se humilhe diante do Senhor. E se você está ansioso, preocupado com alguma coisa, lance sobre Ele. Você diz, Deus proverá. Você diz, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas acontecerem e eu sei que o que o meu Deus fizer vai fazer bem feito. O que o Senhor Jesus fizer vai fazer bem feito. Confie nele e tudo Ele fará. Vamos orar agora? Vamos invocar o poder de Deus? Vamos nos humilhar perante a mão do Senhor? Em nome do Senhor Jesus, convido você para orar comigo e receber sua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Se puder e quiser, feche seus olhos, concentre-se. querido Deus e eterno Pai, em nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, entramos agora em oração para pedir, Senhor, Tua bênção. E como o apóstolo Pedro nos aconselha, humilhai-vos perante a mão do Senhor. E nós aqui nos humilhamos, Senhor. Nós aqui reconhecemos Tua grandeza quando paramos para orar, quando paramos para meditar na Tua Palavra, para prestar reverência à Tua Palavra, à pregação do Evangelho. Nós estamos nos humilhando perante o Senhor. Nós estamos nos submetendo a Ti. Quando confessamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, estamos nos submetendo ao Senhor. Estamos nos humilhando perante a Tua poderosa mão. Exalta-nos, ó Deus. Exalta esse que está doente, esse que está enfermo, esse que está atribulado. visita Ele neste momento, Senhor. Vai levando a cura, a libertação que essa pessoa tanto precisa. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que assim como o Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida e vida abundante, nós vamos desfrutar dessa vida abençoada, nós vamos desfrutar dessa graça extraordinária que traz a salvação como prioridade, mas que também traz a cura, que também traz a libertação, o milagre, a bênção que o nosso coração tanto deseja e tanto pede. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Teus filhos sejam agora abençoados, que esteja acontecendo um renovo de fé, esse que se encontra ansioso, esse que se encontra preocupado, esse que se encontra triste, em nome de Jesus, que Ele sinta agora o Teu poder sobre Ele, que Ele sinta agora a Tua presença ao lado dEle, a Tua presença nele, o fortalecendo, o abençoando, que esta Tua filha seja agora tomada pelo Teu poder, Senhor, que haja um renovo, uma paz, uma força, um ânimo extraordinário, tomando posse, tomando conta agora da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Se você se sente ansioso, se você se sente ansiosa, inseguro, preocupado, se você sente algo fora do normal, fora do seu controle, falando mais forte dentro de você, provocando ataques nevosos, provocando insônia, eu quero que você ore comigo, repita essa oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, Tu és grande, Tu és forte, Tu és poderoso, e eu me humilho agora perante a Tua presença, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Teu poder, eu preciso que o Senhor estenda a Tua mão sobre mim, eu preciso que o Senhor me abençoe, se o Senhor for comigo, eu vou vencer, se o Senhor estiver ao meu lado, eu não vou naufragar, se o Senhor estiver do meu lado, eu vou ser curado, eu vou vencer, eu vou ter vitória, eu vou prosperar, diga comigo, Senhor Jesus, eu lanço agora sobre Si toda a minha ansiedade, crendo que no momento certo, crendo que na hora certa, o Senhor vai me abençoar, porque o Senhor cuida de mim, diga, eu creio que o Senhor cuida de mim, diga, eu creio que Deus vai prover o melhor para a minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém Jesus, amém meu Deus, eu consagro, eu abençoo agora esta água, e todas as águas que são apresentadas agora em oração, quem tomar desta água, esteja tomando o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém, tome a água, e creia no poder de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, graças ao Senhor Jesus, você está abençoado, você se sentiu bem com a oração que fez, repita esse tipo de oração, mais e mais vezes, confessando, que você depende do Senhor, que Ele é grande, forte e poderoso na sua vida, para te ajudar, para te socorrer, e para te amparar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim, da nossa oração da meia noite de hoje, mas antes, eu quero fazer um convite especial a todos vocês, a todos os membros da ISJC, da Igreja Santa de Jesus Cristo, e claro, a você que me assiste, e que quiser participar de uma reunião especial, dia 8 de janeiro, o segundo domingo, do mês de janeiro, nós vamos realizar a primeira Santa Ceia do ano, a primeira Santa Ceia de 2022, e vamos realizar essa primeira Santa Ceia, no ginásio João Paulo II, que fica no bosque das Arapiracas, aqui em Arapiraca, a Lagoas. Monte sua caravana, se prepare, se organize, e venha participar deste momento de fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja, num só propósito, numa só comunhão. Então, dia 8 de janeiro, sábado, eu falei domingo agora, mas eu errei, é dia 8 de janeiro, um sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo, sinta-se convidado, a participar, desse momento de fé, e eu creio, sua vida será abençoada, esse momento, será um momento de muita comunhão, da manifestação do poder de Deus. Teremos a presença especial, do nosso pastor Marcelo Oliveira, presidente e fundador do nosso ministério, e tenho certeza, que cada pessoa que fizer o esforço, o sacrifício, de sair de sua cidade, de seu bairro, montando caravana, no seu carro próprio, ou fretando um ônibus, um avan, eu tenho certeza, que todo o esforço, que você fizer, será válido, em nome do Senhor Jesus. Então, dia 8 de janeiro, no ginásio João Paulo II, no Bosque das Arapiracas, será um sábado à noite, às 19 horas, aqui em Arapiraca, a Lagoa. Sinta-se convidado, a participar, deste momento de fé. Que o Senhor Jesus, os abençoe grandemente, tenham todos, uma ótima noite, e que o dia de amanhã, seja um dia de muitas vitórias, em nome de Jesus. E a Taja Mulle, a Taja Mulle, a Taja Mulle, Amém.